E tá aí então a Zeta vai trazer sim o Chamber do Lass e uma Killjoy, uma Killjoy, tá aí então, fechadinho, padrão, padrão, coisa que a DRX já tava fazendo nessa composição, a diferença fica ali com o iniciador, só que assim, a novidade é trazer dois sentinelas, é abrir mão de um iniciador e trazer dois sentinelas, tá aí a grande novidade, mas era esperado, né? Se tem um mapa que dá pra trazer Chamber, o Lass vai trazer Chamber. E assim, se eu não me engano, o time da Zeta começa defendendo, então a gente vai ter uma proposta bem interessante de jogo aqui, que é o seguinte, veremos o Lass jogando, imagino eu, um pouco mais agressivo pra região do Spike Site da A, dominando o corredor, ou pelo menos incomodando não só o corredor, mas também eventualmente a região da varanda ali, fazendo piques mais agressivos. Por outro lado, a gente pode também ter o Lass fazendo essa cobertura na B, e aí o avanço garagem junto com o Durano do Sova se faz muito presente, é realmente um mapa onde a gente não, sim, alguns times trazem o Timber como principal sentinela, mas na grande maioria das vezes você pode ter algum outro sentinela junto a ele pra fazer uma contenção mais forte no Spike Site, então você põe uma Killjoy pra segurar com o seu recurso no Spike Site, pegar uma Bat, e ele sim, de fato, joga mais agressivo. Exatamente, ele vai jogar, imagino eu, pode ser só o Pistol, mas acho que ele vai agressivar mais nessa A, e pode ser um problema pra DRX. Achei interessante a proposta da Zeta aí com esses duplos sentinelas, Babi, vamos ver se vai funcionar contra a DRX. Bora acompanhar, sente falta de um KOzinho, né, mas vamos acompanhar aqui então, e olha o RB que já lança uma pedrada pra cima do Dep. Uma passagem inicial pela região no meio aqui dos jogadores, o Crow marcando pelo mercado e chegando o Sugar Zero também pela área da base. Muita calma, no fogo cruzado a equipe da Zeta Division. Enquanto, olha como marca avançada também o LAS, né, pegando toda a informação, caso os jogadores quisessem realmente uma passagem em direção ao arco, pro A, tem essa info já o jogador da Zeta. Muita calma, RB, utilitários gastos também do TEN pela garagem pra evitar uma passagem. 47 segundos e agora rotacionando a equipe da DRX, caminhando em direção ao ponto A, porque tem total domínio já dessa varanda. Com o bus. LAS, apareceu, caçadora de cabeças, já destrói mais um jogador. Caiu um de cada lado, então acelera o passo agora pelo jardim. Aqui os jogadores, LAS, um default utilizado, vem pelo céu agora, nessa defesa. O tempo tá passando. Jogador embaixo do céu, o Plant acontece com o Mako nesse ponto A. E o TEN fazendo toda a rotação pela base já aqui da equipe atacante pra chegar pra essa retomada. Crow. Standing ahead. Muita calma no after. Já destruído ali a flecha rastreadora. RB e bus num fogo cruzado pela região debaixo do céu. E a paciência na retomada. E destruiu o rendezvous, hein? Mako trouxe a eliminação, vem a passagem, jogador pela região do Jardim, é o TEN. Pune de friends e tem a abertura de mais um agora nessa tentativa. Consegue os abates sobre somente o TEN, mas o Stax é quem pune e o ponto é da DRX, despaca. Sai na frente o time da DRX aqui, Babi, abrindo o round com uma kill no Dep, que foi pego na região do meio. Ele foi meio que beitado pelas orbes do Mako. O Mako tem o costume de fazer um domínio meio, às vezes, muito rápido. Ele coloca duas estrelas e ele puxa, exatamente. Então o que acontece? Ele pega o jogador ali achando que ele fez uma smoke de fato, quando na verdade ele está apenas puxando. E o timing da Smoke é muito curto. O DEP foi eliminado. Depois, na rotação da entrada, ainda o LAS pegou um abate, mas no 4x4, a DRX ficou bem melhor posicionada. 1x0 para o time sul-coreano. Marcação do DEP agora na região ali da varanda. Tem avançado também o LAS pela garagem, enquanto a equipe da DRX caminha no ponto A. Quem marca por lá é o Sugar Zero. Busca essa informação, Mako. Precisa trazer essa pontuação, precisa trazer esse mapa da equipe da DRX para buscar o terceiro confronto. Lá no mapinha da Split e continuar viva ainda no campeonato. Muita calma, passos de pantufinhas ali da equipe da DRX em direção ao ponto A. E já está rotacionando, enquanto isso, o Ten de Frenzy pelo céu para ajudar nessa defesa. Agora sim, lembrador explosivo, brilho de impulso. Já utilizado, Zé Chafu no primeiro adversário. Marcação do RB com sua Marshall. E o DEP vai fazer a abertura. Opa, o Bustava para a troca, conseguiu essa eliminação. A Spike agora sim é colocada nesse solo. Cinco contra três jogadores, ainda caminhando em duplas ali pela região das costas. Vamos ver se vai estar esperto para isso, Mako. Mako. Vai ser na mira dele. Fez a abertura, pegou o primeiro, tem mais um. Olha a tentativa, foi trocado com o LAS logo na sequência. Crow e LAS para esse segundo round. Aqui nessa Ascent. Puzz. Abertou, abriu no pulante e acabou caindo ali o jogador. Enquanto isso, o LAS já pune mais um adversário. Tenta na sequência, mas o Stax é quem traz a eliminação. Segundo ponto, DRX, 2 a 0. O LAS conseguiu farmar uns pontinhos para essa ultimate aí nesses dois primeiros rounds. Está a um ponto, então já deixa um pouco mais tranquilo ali, caso, né, para criar um pouco de economia para a sua equipe. E a DRX faz dois rounds ali tranquilos, dominantes, para o ponto A. Vamos ver agora se eles vão trazer alguma coisinha diferente para esse round bônus. Estão bem piores armados. E a Zeta precisa confirmar esse ponto para entrar no jogo. Vamos lá. Round número 3. Passagem pela direção do quadrado aqui com a maioria dos jogadores da equipe da DRX. Tem um avanço com dois ali pela área da varanda também por parte da equipe da Zeta. Os disparos pela erupção das brumas. LAS. LAS junto com o Depp. Anderwood já utilizado. Olha o quanto de espaço que tem no RB pelo meio. A tentativa de disparos, muito machucado, tenta sair, mas o Marco estava por lá, fez a troca. E agora ganha bastante área. A equipe da DRX avançando pelo jardim, sobe nebulosa. Os disparos por lá mesmo, o Predador Explosivo, os lançados espontuais, olha só o Sugar Zero. Boa eliminação do jogador. Tenta o trabalho, o Strafe. LAS une mais uma vez, mas cai na sequência o jogador. A situação é de dois contra um jogador, somente o Ten. Puxou para o X1. Muito machucado, agora sim, o primeiro ponto da Zeta. 2 a 1, Spark. 2 a 1, então, a Zeta garante o primeiro ponto, mas a que custo, né, Babi? Porque, assim, quatro jogadores perderam o seu armamento. A DRX estava naquele setup que você falou, né, Spectre ali. Eles pegaram o primeiro abate muito cedo. Não entendi, porque, na verdade, eu entendi. O RB deixou a Vandal, que estava ali do Depp, para algum jogador que não é entre, para pegar justamente para ele ter o dash, para ele poder puxar alguma mira. Só que o Ten chegou nas costas no 1x2 e garantindo um duplo abate. Vamos ver, ó. Parece que vai comprar tudo o time da Zeta. Então, se perde aqui, é desastroso. É um round muito difícil, economicamente falando. É, vai ter ali o trabalho do LAS, com o teammate, que havia comentado que ele precisou formar os pontinhos. O Ten conseguiu dropar também uma arminha ali, acredito que para o Crow. Então, o armado, mais ou menos, vai para menos do que para mais. Tem que aí o LAS, principalmente, conseguir impacto com esse Tour de Force. Vamos ver, hein. O Tour de Force já, então, nas mãos aqui do LAS. Jogador pelo quadrado. Opa, viu ali o armamento. Sabe dessa movimentação. Tentou o disparo. Se reposiciona, encontrou, agora sim, bate para cima do Buzz. Tenta mais um, mas acaba não conseguindo. Desviou como pôde ali o RB. Eu podia jurar que ele tinha pegado esse segundo abate. Não pegou. Passou ali um zoom na orelha do RB, mas não pegou, não. Pois é, mas agora ele já gastou três tiros pelas minhas contas. Só sobrou dois, né? Não conseguiu recuperar armamento, já que o abate dele foi bem longe. E agora se reorganiza na defesa a equipe da Zeta. DRX tentando pegar alguma informação, tentando entender o que está acontecendo. E, pelo jeito, vão finalizar mais uma vez, pela quarta vez seguida, para o ponto A. E está tendo um fakezinho ali com o lobinho para o B. Exato, né? O Airsexual já lança o Bravador explosivo, ele usa o Bravador também pela garagem. Dá aquele fake de utilitários enquanto a passagem é realmente para o ponto A por parte do DRX. Mas a rotação vem rápido, jogando isso pelo céu. Ganha espaço agora dentro do ponto já por aqui. Zest faz a abertura. Tenta o abate, mas Zest surpreendido pelo Sugar Zero. Quatro contra três, Sugar Zero. Pela Nebulosa apareceu, Pune mais um. Sobra somente dois, olha o Sugar Zero, acaba caindo, mas sobra sozinho o Stacks. Um segundinho, não tem o que fazer. O ponto é da Zeta, Spaka. Olha, Babi, a Zeta tem um plano nessa Ascent aqui. Dá para ver que o time se sente um pouco mais confortável, de fato, em deixar o Sugar Zero trabalhar mais para a região do Spike Site da A. Usando as Orbs para ele mesmo, não fazendo muito recurso pelo mapa. Aquela Orbs dele, a Nebulosa ali, entre o gerador e o Spike Site, a caixa verde, foi fundamental para ele poder fazer essa play agora. O time da DRX, sinto que pode jogar talvez um pouquinho mais rápido. Esse Sky para pegar uma Info, para limpar uma área, acho que dá para jogar e não demorar tanto, porque é o que a Zeta gostaria que eles fizessem. E contra dois Sentinelas de Gadgets, como você bem chamou, você precisa fazer uma primeira batida, destruir as coisas, gastar os recursos e aí trabalhar depois. E olha o que tem. Está assistindo bastante aí os vídeos do Otsuka, mas ele pega a ajuda dos amigos. O Buzz nem conseguiu utilizar o seu Tour de Force, o Melão acabou sendo surpreendido nesse avanço pela região da garagem. Então já começa um round com menos dois jogadores da equipe da DRX e caminha de novo, faz o avanço pela área da varanda já com dois jogadores. Vamos ver se essa tentativa vai funcionar, porque tem marcação do Sugar Zero já pela área do jardim. Sugar Zero. De impulso, foi surpreendido. E era Spike que estava por lá, acabou caindo, sobram somente Mako e Stax. Ainda agora sozinho, o Mako deve estar com a Mirona. Situação complica para o jogador, o Lass finaliza round então da Zeta, Division 3 a 2. Espaka, você falou aí sobre o Sentinelas de Gadget, certo? Certo. Você aí que tem a minha idade lembra muito bem do Inspetor Bugiganga. Exatamente. E ele em inglês era Inspector Gadget. Exato. Então Sentinelas de Bugiganga é o termo correto que eu vou começar a utilizar a partir de hoje. Muito obrigado, gostei, cara. Gostei porque o problema, meu amor, é que essa referência só a gente pega, entendeu? A galera mais nova não assistiu esse desenho, entendeu? Será que não... Babi não assistiu o desenho. Mentirosa, 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 mentirosa. Mas então vamos popularizar o termo Bugiganga. Vamos. Sentinela com Bugigangas então. E alguma Bugiganga ali precisa ser consertada agora, pause técnico aí. Mas vamos falar um pouco dessa partida que está acontecendo aqui entre Zeta e DRX, principalmente das propostas das equipes. O que a gente tem visto da Zeta até aqui? Eu cheguei a comentar que o Chamber, de fato, na mão do Lass, eles seriam um agente muito bom para eles poderem colocar um pouco mais de pressão na região do corredor da A. Por quê? O time da DRX, eles jogando contra a Optic, deu para ver que eles, de fato, não gostam de trabalhar muito para a região do corredor da A. Eles deixam mais o TP do Chamber ali, que é o Buzz, para fazer uma contenção ali no meio. Quando ele tenta abrir varanda, ele consegue voltar. Do que, propriamente, eles gostam de bater naquela Orb e eu jogar de uma maneira mais agressiva. Então, o que a Zeta entendeu? Bom, eu vou deixar a Ascente aberta. Vamos jogar essa Ascente. De defesa, a gente vai trazer um plano de jogo. E qual que está sendo o plano de jogo deles? O Lass está fazendo o avanço na região da A. Não está sendo contestado. Ele avança A, ele ganha um domínio muito grande. E o que acontece? O Sugar Zero só tem uma missão, que é segurar a região da varanda o máximo de tempo possível para o time dele poder rotacionar. Então, enquanto isso, o time da DRX, ao mesmo tempo jogando de ataque, não muda o plano de jogo deles. Eles não estão jogando, eles não estão mudando. Eles tentam dominar o meio, não dá certo, eles vão o quê? Ou, quando eles dominam, eles giram para a varanda e tentam fazer uma play. Só que, de fato, o time da Zeta deve ter assistido muita vod da DRX jogando essa Ascente, até porque deixou passar imaginando um possível pique. Então, a DRX precisa ter isso na cabeça. A Zeta sabe como eles jogam. Se eles não começarem a entender como a Zeta joga, se eles não começarem a forçar mais, faz um padrãozinho para A, tenta punir esse chamber, faz um padrão de algum jogador em filtro a mercado, um jogador em filtro a base. Eles precisam começar a sentir o jogo. Quando você está jogando contra dois, senti nelas do quê? De bug de gangas. Você tem que entender onde está sendo o setup. Qual é o setup do chamber, qual é o setup da killjoy. Você precisa buscar essa informação. E a DRX não está fazendo muito isso. E está perdendo um 3x2. O pause técnico acabou. E aí entra o pause tático da DRX. Depois da sequência de três rounds para a Zeta. A DRX venceu o pistol, venceu o anti-eco e depois não sabe mais o que é pontuar nessa Ascent. E é isso, né? Esse palco está muito... Está devagar as jogadas da DRX. Eles estão devagar. E mesmo assim, eles não estão usando esse tempo para dar uma batidinha ali, tirar o negocinho, tirar a marca registrada, achar o alarmobô, achar a torreta. Vamos ver se agora, depois desse pause tático, eles conseguem. E avanço aqui, dessa vez pelo ponto B do Lass. Bem tranquilo, bem confortável. Vai até pegar ali uma orbzinha. E já está a 3 pontos, seu ultimate. Olha onde ele vai parar. Recoberam então a orb ali, o Lass, né? Para aumentar o seu ponto de ultimate. Agora sim, Mabia. Dois bateram aí no meio. Um recuado lá, qualquer coisa, se for avanço. Já tem a primeira batida. Eles podem terminar para qualquer lado agora do mapa. Mas pelo menos botaram uma pressão ali pelo meio. É, já tem então esse domínio, a equipe da DRX pela área do meio. Dessa vez, ninguém pela base ainda, né? Muito preparado, tem, para dar esse backup, se preciso for, nessa região. Mas ainda bem cautelosa, a equipe da DRX, após o pause. Vamos ver se a mudança de postura, se vai ser eficiente para trazer a terceira pontuação para eles, avançando em quatro jogadores, já que pelo mercado agora, vai trabalhando como pode. Está preparado, Lass, mas nem tanto. O Marco aparece e dá uma balaça para cima dele, vem rastreadores agora também para cima do Crow, aqui dentro do ponto. Estava cego, acabou sendo eliminado pelo RB logo na sequência. E o ponto B está dominado pelo DRX, vai para o Plant. Então agora o Zash, retomada, tem que ser aqui, ó, sincronizada por parte daqui da Zeta. Buzz, fica pego ali pelo mercado, pelo Sugar Zero. Quatro contra três, Stacks ainda na garagem também. Vem confinamento, luz esbravadora, ativo de abertura, destruído já ultimamente. Agora sim, vem também fúria do caçador e sobra somente o Depp pela garagem. Em situação contra três adversários, complica a vida do jogador da Zeta nessa rodada, porque o tempo passa e passa a favor do DRX. O trabalho dele agora é tirar a arma para punir bastante, é o máximo que der. E vai conseguir ali uma e não viu os outros dois passando. Mas agora a DRX, o que aconteceu? Foi tantas vezes para A, tantas vezes para A, que a Zeta mudou o setup da Killjoy para que ele pontuar e deixaram mais populoso aquele lado do mapa. E aí, um pouco do azar do Laz não ter conseguido o primeiro abate nesse odd angle que ele estava. Depois o Crow foi muito pressionado, acabou não conseguindo destruir a tempo o ultimate da Sky. E aí, sobrou num 3x5, já que eles não conseguirem uma eliminação. E ficou bem difícil. Só não entendi para que o Teno foi gastar o ultimate dele, estava tão fácil para ele ser destruído. É, eu acho que eles não sabiam, eventualmente tinha um jogador na garagem, mas era um round muito difícil, cara. Mas era o ultimate do Zest, né? Só no ultimate do Zest já seria destruído. Talvez eles optaram por... Agora a Zeta pede um pause. Pause, não vou dizer cedo, porque eles estão bem no jogo. Mas é para entender um pouquinho melhor, cara. O que agora a DRX está fazendo? Porque a Zeta, eles estão com uma proposta interessante. Nesse round que rolou, de fato, a kill que o Laz tomou era uma kill que ele não poderia tomar. O pixel que ele estava, eu não vou nem dizer que é um pixel de vantagem para ele, mas é um pixel de surpresa. Ninguém entra mirando ali quando você joga. É que vantagem é difícil, meu irmão, porque não é um ângulo extremamente favorável, porque o cara ali não vem de walk, né? O cara vem correndo. E a tática do time da Zeta, a tática do time da DRX, eles gastaram o ultimate do Stacks ao mesmo tempo. Então, o que acontece? Em vez da DRX vir o walkzinho, eles podem aproveitar onde estão os rastreadores para o quê? Aperta o W, sai correndo e aí tem que dar um merco também no Mako, que acertou uma boa bala. Mas acho que aquele pixel poderia ser melhor para ele. Ele poderia ter pego esse abate. E depois, no fundo, o Spike Sight, o Crow não teve o que fazer. Tomou o rastreador, ficou ali totalmente em choque. Se o Crow tivesse da escada, acho que teria dado melhor. Pode ser que sim, pode ser. Ali da escada, ele dá o bait, tira a cara. Então, vamos ver. Round armado para os dois lados. O Depp faz ali um econômico, mas vai jogar com o ultimate. E o Lasso também está quase ali com o dele. Um outro round aí. Vamos ver se é outra DRX de novo. E o Adidas. Agora avançando de novo, lá em direção ao ponto. Beijo, tem que ter também utilizado. Tem que impune a primeira passagem com o RB. Aperador explosivo já lançado pela região da escada. A abertura, Lasso, o Nil, mas foi encontrado na sequência. O Mako está com ela, hein? Excelente bala. Excelentes balas para cima dos adversários. Três contra três. Uma passagem um pouco mais acelerada da equipe da DRX em direção ao ponto B. Mas estão retornando agora com os jogadores que restam. Usam em florescer. Então, agora o Stax também para curar ali os seus parceiros. O Tem passou em formação, galera. Eles não entraram aqui. O que a gente vai fazer? Porque o Sugar Zero e o Depp estão muito acreditando ainda que vai ser para B. Aí a leitura de jogo do time da DRX perfeita. Utilizando o ultimate da Astra para se movimentar, para não entrar. Essa rotação do Sugar Zero vai ser extremamente atrasada. Nem vale a pena mais ele rotacionar. É mais jogar retake. Só que não tem ultimates tão bons assim. Só tem o ultimate do Depp. E aí o Stax vai marotar, vai pegar alguém de lá. Olha só o Stax. Faz abertura pelo jardim. Traz iluminação ali no céu. Tem então essa vantagem de jogadores aí quebram a DRX. O ponto estava limpo. A Spike vai sendo plantada pelos jogadores. Tormenta de Aço já ativada. Também com o Depp. O Depp. Precisa intensa. Precisa das brumas, viz de impulso. Reposiciona rapidamente o jogador. Tenta o trabalho com o pódio embaixo do céu. Na tentativa de disparos ali ainda. O jogador, hein? Vai na busca, puniu. Lançou a Kunai. Last player standing. Nossa! E o Zest também encaixa. Ali o Spray. Pune os adversários. E o ponto é da DRX. Pena que vocês perderam a cara que o Spaka fez de confusão. Pra que apostar tanto que tinha outra pessoa ali embaixo, né? A não ser que eles de fato, assim, tinham... Alguém pode ter dado a copa. Isso acontece. Algum jogador falou, tem dois mais do Bikeside. E aí eles acreditaram muito que tinha mais um. Ou, eventualmente, o fato de um jogador do Mako ter corrido ali de baixo. Uma situação de bait, né? Ah, deixa que eu jogo e você joga atrasado. Mas não foi o que aconteceu. 4x3 agora. DRX bem nesse ataque. Faz uma economia desse ponto pra ter pelo menos armado pro próximo. E armadão. Mais uma vez, o Z está aqui, Babi. De novo, veio de novo. E esse mapa promete ser apertado do começo ao fim também. Boas leituras depois do pausas, depois da conversa. Uma nova postura da DRX que está funcionando. O domínio novamente pela região do meio. Já aqui com o RB. Um conjunto com o Mako. Estão por lá, vem a opção das brumas. Ganha bastante espaço pelo mercado. Aqui o duelista da equipe da DRX. E aí jogador de defesa da Zeta nesse ponto B. Muito avançado o Lass. Está com a sua tour de force. Também pra esse round, marcando a movimentação. Spike com o Zeste tem o auxílio do Stax. Presta tentativa de entrada pela garagem. Criador explosivo. Já tem informação agora o jogador também. Vai se postando, né? A equipe da DRX pra um split em direção ao ponto B. Vamos acompanhando toda a movimentação. Já tem rotação da equipe da Zeta. Olha só, RB pegou o primeiro, mas é pego na sequência pelo Sugar Zero. Em direção a esse ponto. Buzz consegue encaixar mais uma bala. A bagunça está sendo feita aqui no ponto B de entrada da equipe da DRX. Sugar Zero. Quatro contra dois. A vantagem está rotacionando, hein? Só pra somente um jogador encontrado. Está pelo meio. É o Dep tem informação agora. E o Zeste finaliza. O ponto é da DRX. 5x3, Spaka? 5x3, Babi. Os sul-coreanos, de fato, enxergaram uma boa brecha no mapa da Zeta aqui nessa haste, que é o quê? A região do meio. Não é de agora que a DRX gosta de fazer esse domínio meio. E não é só dominar o meio, não, e voltar. É dominar o meio e trocar tiro naquela região, né? De fato, pegar uma rotação dos jogadores na base ou, eventualmente, pegar um domínio garagem pra você poder fazer um bom split. Então, assim, a Zeta gosta de colocar os recursos do Timber e da Q-Joy mais pra região de ponta de mapa. Eles não estão conseguindo colocar isso no meio. Não estão pegando essa info. E agora sim, agora eles colocam alguma coisa no meio ali da Q-Joy pra pegar essa informação. E lá vem o avanço do... Olha, forçou ali o teleporte do Buzz, hein? Vamos ver a tentativa agora de passagem. Pela primeira vez que a equipe da DRX está direcionando ali pro arco, pra entrada no ponto A. A marcação é com o Depper naquela região. Enquanto tem também o Sugar Zero pelo jardim. Tá bem separada a equipe da Zeta dessa vez, né? De forma inicial, também coloca dois jogadores pela região do meio. Tá sendo bastante explorada pela DRX. Já foi explotado agora o drone. Vamos vendo a movimentação, Depp. Nebulosa lançada pelo portão. Já voltando pra recuperar essa Spike também, o Buzz. Enquanto fica somente o Stax pra causar aquela bagunça com os utilitários pela garagem. Aquela confusão em cima da equipe da Zeta. E olha o Les, hein? Vai tomar a pop e não vai nem ver da onde. Olha o Les na ousadia! Caçadora de cabeças mais reencontrado pelo Stax. A troca veio rápido. Depp também faz mais uma eliminação. Pris de impulso voltou pra trazer mais um abate. Mais uma estava por lá. Consegue fazer essa vingança? Sobram dois jogadores da equipe da DRX. E agora sozinho o Stax tenta fazer a passagem pela região da varanda. Tem nebulosa. 30 segundos restam por aqui. Situação de clutch pra trabalhar o Stax da equipe da DRX. Ele gosta, hein? Vamos ver com calma já nesse avanço. avanço porque o Las fez muito barulho. Agora, ó. Por que que o Stax não fez uma popzinha meio? Ele tava ali posicionado pra fazer... Aí o Depp brilha demais. Dá o famoso tapa-dash, né? O Nuke deve estar assistindo aí a live. Deve ter gostado. O famoso tapa-dash. Pega o segundo abate. E a casa cai pro time da DRX. Então, bom round que a Zeta encontra. O Las vai puxar esse Operator de novo. Olha, Babi. Por enquanto aqui, eu acho que tem uma vantagem pra DRX no mapa. Porque tá lá no atacante. Mas tá bem aberto. A Zeta ainda pode voltar pra essa primeira metade e passar à frente. Tormenta de Aço. Rastreadores também podem ser utilizados pra esse round por parte da equipe da DRX. Tem Operator nas mãos do Las. Ele tá marcando a região do meio já. Com o auxílio do fogo cruzado do Crawl. Ali no mercado. E de novo essa passagem com dois jogadores pra essa região. E eu tô puni, hein? Puniu o RB de primeiro momento. Se reposiciona com um rendezvous rapidamente. O Las também volta pela base pra ajudar esse domínio aqui da região central. Depp. Tanto pelo jardim, aí tem passagem pra lá. Bem nebulosa. Eribuição das plumas. Se reposiciona. Tenta os disparos. Rastreadores já sendo gastos por parte dos stacks. Rastreadores explosivos. Encontrou, hein? Encontrou o jogador e o Las. O Las lança, de Operator, aquela balinha. Já são dois jogadores a menos agora por parte da equipe da DRX. Intentativa de entrada. Opa, foi buscar. Rastreador ali a bala. Meu Deus! Mas o Mako! O Mako tá punindo três kills nas mãos do jogador. E vira. E agora é um dois contra dois. E menos a metade do HP ali dos jogadores da equipe da DRX. Simplesmente Mako. Normal de fazer isso, tá? Incrível que tá aparecendo, trazendo pra gente no campeonato o Mako aqui, o jogador da equipe atacante. Tem agora o tempo a favor. Mas vamos ver se a sincronia da equipe da Z tá pra tentar recuperar o ponto. O Mako, quatro kills. O Zeste é quem finaliza o ponto. O é da DRX. Excelente, Spaka. Seis a quatro. Olha, Melão. Oi. O que o Mako está aprontando aqui nessa assa. A gente já brinca. Ele é muito bom, cara. Muito. Ele é muito bom. Três abatos pra ele já. Olha a telinha dele. Olha a telinha dele, ó. Ele pega o primeiro abate. Esse terceiro que ele vai pegar é piada, né? É piada. E depois ele abre a mina num time perfeito. Roundaço da DRX aqui. A casa tinha caído já pra eles. É. E esse risco que ele toma, né? No quarto abate de dar cara com pouca vida. Mostra a confiança desse jogador. Ele é bom demais. Tá sendo aí um dos melhores, se não o melhor jogador desse Masters Reykjavik. E agora, um quebradaço pra Zeta. Mas tem ali o ultimate do Depp, tem uma Bulldog, tem uma Vandal e tem a Bunk do Spark, hein? E tem uma oposta em direção ao ponto B também da equipe da Zeta. Marcação somente com o laço pelo meio. Os jogadores reforçam realmente essa área do ponto. E ainda tem também o RB explorando de novo, né? Essa região central. Também tá de aço. Ali nas mãos o Depp. Três jogadores, dois pelo mercado, pela base. Essa passagem vai ser complicada aqui pra equipe do RX. Espotado. RB. Chega pra reforçar ali a passagem, o Marco. Olha só o Depp, pegou o primeiro. Vem o laço também na eliminação. Pra cima do Buzz. Não é possível. Ufa. Chegou a Kunai antes. A Kunai chega antes. Sobra somente o Zeste. Agora por parte da equipe da DRX. Encontrado, eliminado. Três kills do laço. E o ponto, o ponto é da Zeta Division. Ótimo plano da Zeta. Deixou ancorando no ponto A o Sugar Zero. Tem recursos pra segurar, caso seja uma entrada por lá. Três jogadores pelo meio. E ali avançado na garagem. A Bucky. Sim, ela. A Bucky na mão do Killjoy. O laço também faz essa rotação depois de pegar o abate. Roundaço, né? Roundaço. Foram pro duelo. Foram buscar o combate, já que tava nessa desvantagem. Quem tinha recurso foi brigar. Então, é o terceiro round, Melon, que o time da Zeta opta por bater meio. E eu acho que isso era um gap muito grande deles. A DRX tava com muita tranquilidade pra colar meio, dominar. A gente falou, né? A Zeta não tinha deixado nenhum gadgets ali na região do meio. Ou pujigangas. Não tinha nenhum alarmobô da Killjoy. Não tinha uma marca registrada do Chamber. Então, o que eles fizeram? Além de deixar o recurso naquela região, eles também fizeram uma batida mais forte com dois jogadores, principalmente ali o DEP, pra pegar esses abates. Então, a leitura do time da Zeta foi muito interessante. Eles viram que a DRX tava se aproveitando do domínio meio. E aquela coisa, galera, quando você tá jogando o campeonato e você vê que o time não está colocando recurso numa região que você tá dominando com facilidade, você vai continuar indo dominando, cortando rotação. Então, a Zeta teve uma boa leitura, conseguiu se antecipar isso. E teremos, então, o último round da primeira metade numa situação aqui que a Zeta pode, eventualmente, até empatar em 6x6. E olha, Melon, pelo fato de que a gente falou que é um mapa que eles não jogaram esse ano, era veto, tal, 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 não tá ruim pra eles, não, cara. Ainda quero ver o ataque, Spaka. Ainda quero ver o ataque. Eu acho que a Ascent é um mapa ligeiramente favorável pra defesa. E eu acho que também a composição da Zeta acaba valorizando ainda mais também a defesa deles, que acabaram tomando, por enquanto, 6 rounds. Pode acabar por aí, ou pode tomar o sétimo também, que não seria um desastre, mas ainda é isso. Vamos ver como é que vai ser esse ataque deles. Às vezes a gente tá aí sendo enganado, que, na verdade, o lado bom dos caras é o ataque. Pode ser também. Mas é que tem um ponto, né? Você atacar com dois sentinelas e sendo um deles a Killjoy é um pouco complicado, porque, inevitavelmente, você obriga a Killjoy a marcar uma ponta de mapa por conta do range dos gadgets dela. Bujigangas! Bujigangas! Eu tô esquecendo, cara, de falar bujigangas. Meu Deus! Por conta das bujigangas aí da Killjoy, né? Propriamente a Torreta e o Alarmobô, você tem que estar num range pra poder ativar. Enquanto o Chamber não. O Chamber você pode ser um pouco mais agressivo. Sentir falta bastante. Obviamente, eles podem fazer isso, esse round, mas o DRX não trabalhou o Corredor Dain em nenhum momento, não brigou pela Orb Dain em nenhum momento. Eu acho que a Acent, tudo bem, você ter um plano de jogo mais voltado pro meio, pro domínio da região ali do mercado, eventualmente da varanda, mas você guivar, né? Principalmente um time que tem dois iniciadores, o tempo inteiro você guivar a região da A, né? Não pegar essa orb, eu acho bem estranho. O que a gente vê, de fato, os times é tentando pegar essa orb da A pro seu iniciador, geralmente o KO ou, eventualmente, o Sova. No caso do time da DRX, é um Sova e um Sky. Não fizeram isso, tiveram praticamente a primeira metade inteira pra mudar um pouco esse plano de jogo. Mas tá aí, cara. Um bom jogo. A gente imaginava que seria um estompe da DRX nessa Acent por conta do histórico que a Zeta não tem no mapa. Não tem. É o histórico que a Zeta não tem no mapa. Só pra lembrar pra galera, né? Última partida da Zeta nesse mapa da Acent foi contra a Crew. Tomou um 13-9 há muito tempo atrás. No início do Champions. Exatamente. No início do Champions. Faz muito tempo. Início de dezembro. É uma situação bem complicada pro time da Zeta aqui na situação. Melão, eu estou pensando aqui. Eu acho que não foi Champions não, cara. Eu acho que foi Berlim Masters. Vamos ver. Dá uma olhada. É verdade, não. Porque a Zeta não jogou o Champions. É verdade, é verdade, é verdade. Foi Berlim. É porque eu confundi com a data. A data deve estar... Foi, acho que... Foi no dia 12 do 9. Eu achei que foi 9 do 12. Pode olhar aí. Cara, o cara é estadunidense aqui. Tudo ao contrário. Mas o verde já... Foi isso mesmo? Vou ver. Estou vendo aqui. Calma, 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 calma. Então, a Ascent... Atenção. A Ascent contra a Cru. Você se confundiu mesmo. Foi dia 12 de setembro. Exato. Então, eu achei que tinha sido... Que dá um total de 7 meses e 1 semana. Então, eu tinha achado que foi 9 do 12. Mas, na verdade, foi 12 do 9. Não muda o fato que é um campeonato internacional. E foi em Berlim também. Então, a gente só errou o nome. Vê de ser Champions é Masters. E por 3 meses. É, por 3 meses. Por 3 meses. Então, é um mapa que eles não jogam há muito tempo. Era veto deles. Então, a curiosidade. Eles terem deixado aberto aqui contra o time da DRX. Acabaram escolhendo. E optaram por começar na defesa. E se readaptaram até rapidamente. A gente viu. O time da DRX estava muito bem. Estava 6x3, se eu não me engano. E agora, a Zeta faz 2 na sequência. Colocando mais jogadores para bater na região do meio. Para não deixar, de fato, com que a DRX domine esse mapa aqui. E, eventualmente, eles possam fechar em 2x0. Então, uma boa solução do time da Zeta. E contra a DRX, Melão. Aquela história, né? Muita gente colocou a DRX como um dos principais times aqui do campeonato. Até por conta de alguns outros times de regiões não terem se classificado. A própria Sandy na Europa. A M3C, a antiga Gambit também. Olha, posso dizer, eles me hyparam com o que eles mostraram aqui. Antes, assim, beleza. É um time forte, mas... Vai ser aquilo lá que a gente já viu. Vai conseguir um estadinho aqui, outro ali. Pode ficar pelo caminho. Até tinha uma expectativa alta para a NIP. Comemorei quando eu vi que a DRX caiu no grupo da NIP, por exemplo. Mas aí, o que eles mostraram... Primeiro contra a Zeta. Depois contra a NIP. E aí, eles chegando nos playoffs. Aí eu falei, ok. Ok, esse time é de verdade. O que o Marco está jogando é sacanagem. Mas, mas... Mostraram que sangram. Talvez essa IC Box aí, algo que eles... Que antes era escolha que eles estavam trazendo. Sempre que era vetado a Raven, eles escolhiam o IC Box. Então, talvez eles parem de fazer isso. Caso continuem no campeonato. Lembrando, uma partida eliminatória. Quem perder dá adeus. Mas essa IC Box aí, que... Até então, era um bom mapa dos caras. Então, já perderam dois seguidos. Então, é uma... É algo a se preocupar. Algo a se trabalhar. Caso eles continuem aqui no máximo. Se não, é pensar no VCT deles lá depois. No VCT Coreia do Sul. Então, já já estamos de volta aí para esse jogo. Está 6x5 para a DRX. A DRX começa atacando. Zeta defendendo. Está 1x0 em mapas. A Zeta escolheu a IC Box e aplicou um 13x11. E caso a Zeta não feche aqui, vamos de split. Exato. Teremos o terceiro mapa. O mapa da split. E é engraçado você pensar, né, cara? Porque Zeta e DRX jogaram o jogo de abertura aqui do nosso Master de Reykjavik. Foi um stomp. E agora, talvez o pior adversário para a DRX num jogo eliminatório é um time que eles já enfrentaram no campeonato. Pois é. Para pensar, né, é um time que já pegou um pouco as manias da DRX, viu a DRX jogar outros mapas também. Inclusive, por isso que eu acho que deixaram essa Ascente aberta. Devem ter assistido e falado, bom, cara, a gente não deve ter muito problema. Se eles jogarem, se as duas últimas Ascentes pela DRX jogadas forem dessa maneira que eles estão trazendo, a gente pode ter um plano legal de jogo. Talvez por isso que deixou aberto. Mas é interessante a mudança de postura das equipes, né? E basicamente, uma semana de diferença, né? Foi no domingo retrasado. Então, oito dias, vai, de mudança aí. Uma semaninha. Uma semaninha aí de mudança de postura da Zeta, que eles aprenderam a entender melhor, ter uma leitura de jogo mais rápida. Alguns jogadores começaram a aparecer um pouquinho mais. A gente viu, por exemplo, acho que os primeiros jogos da Zeta, a gente dava muito destaque para o Sugar Zero, para o Lass. O Depp está aparecendo agora muito bem de duelista, está tentando buscar jogo. Então, é um time que, diferente dos outros campeonatos internacionais, em que a gente colocava a região ali do Japão como a região minor, né? Também junto com a nossa, porque até então a gente não tinha nenhum grande resultado ainda em eventos internacionais. Agora, de fato, se demonstra um time muito bem preparado. Um time que, inclusive, se eu não me engano, eles guivaram o Champions para se... Teve algum campeonato que eles... O LCK. O LCK. Eles não jogaram para se preparar, alguma coisa assim melhor, né? Então, assim, dá para ver que é um time que tem uma mentalidade diferente. E é muito da hora, cara. Você vê jogadores que até então não se destacavam tanto no cenário internacional, aparecendo muito bem, aparecendo muito forte, batendo de frente contra times. Vale lembrar aqui, galera. A Zeta eliminou a Nip e os brasileiros. Eliminou a Faneric, que estava com dois completos, mas ainda assim é a Faneric e não tem jeito. Sim. E eliminou a Liquid também, cara. E amassaram a Liquid. Foi 2x1, mas os dois mapas que eles venceram foi 13x7. Então, é realmente assim. A Zeta pode ir embora hoje. E já vai embora assim, ó. Suave, né? Orgulhosa. Fizeram uma grande campanha. Se vencer a da RX... Aí, meu amigo, o Japão declara feriado nacional para comemorar. E agora estamos de volta. Último round da primeira metade. É isso, Melão. Último round da primeira metade, então. 6x5. Já por aqui é uma passagem, né? A gente falou que não estava explorando tanto. A RX aqui nesse ponto A pelo arco. Vem por essa região, então. Já tem corrente ascendente, briso de impulso ali pela noção das brumas. Mas o Mako está por lá, consegue a iluminação para cima do Sugar Zero. E rapidamente, a resposta já da equipe da Zeta também rotacionando com seus jogadores. Spike sendo plantada com o Stax. Vem também Furi do Caçador com o Zest. Já destruindo o confinamento. Olha as trocas de abates. Sobre a somente o Crow agora por parte da equipe da Zeta. Agora a tentativa de disparos, consegue a iluminação para cima do Stax. Três contra ele. Crow. Encontrado pelo Plus. E o ponto Web DRX. 7x5 essa primeira metade. É, aqui esse round, o time da Zeta nem teve muito o que fazer. Porque a DRX junta para a Spike Site da A. Explode gastando alguns ultimates. E o Mako elimina o Sugar Zero que estava sozinho. Acho que a ideia do time da Zeta é vamos continuar defendendo o meio porque é a proposta do DRX. E a DRX pensou ao contrário. Cara, agora que a gente não domina mais meio, onde que a gente pode explorar? E fizeram isso muito bem feito. Entraram no Spike Site da A. E eliminaram o Sugar Zero. E depois todo o potencial de defesa do time da Zeta cai por terra. Mesmo com o ultimate do Tem, o Zeste gasta a fúria do caçador também. Então, boa resposta da DRX. É aquela coisa, né, Babi? São leituras que são feitas durante o jogo. Que, eventualmente, cada time tem de uma maneira. Então, no round a gente comentou que a Zeta precisava bater mais meio. Porque a DRX estava fazendo muito isso. E a DRX falou. Bom, já que vocês estão batendo meio, eu vou explodir. E eu vou agressivar muito rápido para não ter tempo de rotação do time de vocês. Fizeram isso muito bem. E viram, então, vencendo de 7x5. E você estava mencionando, né, sobre essa mudança de postura das equipes. Que se separou, né, uma semana, né, de confronto delas. E, cara, muito disso é disciplina, né. A gente viu ontem o jogo, o jogo da Laude. Venceram e postaram nas redes sociais, né, que eles estavam assistindo a voz do próprio campeonato. Do próprio jogo de ontem mesmo. Então, é toda essa disciplina que torna tudo jogo diferente, né. Você vai, você estuda, você acerta os detalhes que você errou. Você estuda o seu adversário, quem você vai pegar na sequência. E isso traz essa mudança gigantesca. Porque foi, no primeiro confronto aqui, a DRX realmente atropelou a equipe da Zeta. E agora a gente está vendo os mapas bem mais próximos. E tem um ponto também, que é o seguinte. Em ritmo de campeonato, né. Então, enquanto os times estão aí nessa bateria de jogos no Masters aqui de Reykjavik. É muito mais interessante pra eles analisar uma voz, analisar os erros, do que marcar, às vezes, 3, 4, 5 treinos num dia, né. Porque você precisa, cara. O jogo, os times vão observar o que você está fazendo. Eles vão olhar os gaps que você deixa no mapa. Então, é sempre importante você focar. Óbvio, dá pra treinar em ritmo de campeonato. Você pode fazer dois mapinhas ali. Descansa um tempo, depois joga mais dois mapinhas. Eu acho que dá pra fazer. Hoje em dia, o time tem uma comissão pra isso, né. Então, você tem o dicionista, psicólogo, fisioterapeuta. Todo mundo pra deixar que o atleta, de fato, consiga fazer um pouco disso. Mas, em ritmo de campeonato, eu sou favorável a você analisar mais do que, propriamente, jogar mais. Tá aí, 7x5. Vamos para essa segunda metade, onde a DRX pode ganhar o mapa. Eventualmente, iremos para o terceiro. Ou a Zeta fecha em 2x0. É isso. Então, vamos para o Round Pistol. Três Frenzes aqui nas mãos da equipe da Zeta. Divijam pra esse ataque. DRX vem pra defesa. E o Buzz já na passagem pelo meio. Usou o rendezvous pra se reposicionar. Ficou ali um pouco machucado. 22 de HP ali pro jogador. Enquanto uma passagem da Zeta já no Spit em direção ao ponto B. Acelera com o brilho de impulso. Tenta buscar espaço. Agora, Depp. Sugar Zero. Right there. Olha só o perigo. O Planibuloso vai ultrapassar. Sugar Zero de Frenzes. Deita dois adversários. O Depp também, na sequência, também faz sua eliminação. Sobra Mako e RB por parte da equipe da DRX sozinho no mundo. Agora o Mako contra três jogadores. A Spike já tá plantada. Ele tem somente 22 de HP pra essa rodada. Mako encontrado iluminado. O ponto é da Zeta. 7x6, Spaka. Bom pista da Zeta, Babi. Aqui uma tática bem rápida pra região Spike Site da B. Sem muita demora. A DRX ainda teve, tentou fazer uma contenção. Que é, na hora que o Sova dá o contato no fundo do Spike Site, vem o Stax. Usa a pop dele, o pássaro, pros jogadores aparecerem. Só que o problema foi o seguinte. O Buzz, ele deu a cara na garagem e ficou com pouquíssima vida. Então ele não tinha tanto HP assim pra tancar muitos tiros. Caiu rápido demais. E, mais uma vez, destaque para o Sugar Zero. Jogador aí que matou três inimigos no pistol. Como é bom, como é bom, quando precisa do cara, ele aparece. Agora o Lazo tá mais... Nossa, ele pegou. Nada dele. Que bom. Pra ele. Vamos ver a marcação do Buzz pela região da garagem. Também retornando pelo Mercado Zest. Enquanto dois, a tentativa de passagem pela varanda. Sugar Zero, junto ali com o Depp. Só esperando o RB. Realmente esse avanço aqui dos jogadores. Ai, 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 ai. Excelente bala do Buzz aqui pra cima do jogador, no pulante, na região da garagem. Depp. Cruzado pela base e pelo Mercado aqui os jogadores da equipe da DRX. Olha a tentativa, luz esbravadora. Ficam cegos quatro adversários, mas ainda não faz essa abertura pra disparo. Agora sim, Zest pegou o primeiro, quer na sequência pro Crow. Quatro contra três agora, avança pela base. Jogadores da RB tá por lá, abri de impulso. Deu o olézinho, mas acabou caindo logo na sequência o jogador da equipe da DRX. Marco. Só ordem nas mãos dele, a decisão é de passagem em direção ao ponto A. Já tem esse domínio agora, a equipe da Zeta pro Plant acontecer. 30 segundos left. Flash. Nossa, que pecado agora. Rasgada. Pedrada. 32 de HP aqui pro Lass. Tempo favorecendo a equipe da Zeta. E o Buz tentando buscar crânios ainda. Dentro do ponto. O esbravador da tentativa. Crow. Puro e todo mundo. Quatro kills pra ele. Tudo igual, Spaka. Sete a sete. Tudo igual, Bob. Mas assim, ótimo round da DRX. Tiraram três armas. Tiraram escudo também dos dois jogadores que ficaram vivos. De maneira geral, não foi tão ruim. A Zeta acabou pecando ali. O Tem deu um strafe muito grande. Cara, strafe contra a Chamber ali é complicado porque essa caçadora de cabeças, não importa ali de fato se é varado ou não, o dano é máximo. O cara cai. Não tem o que fazer. Tá, então o Crow pegou o duplo abate no finalzinho. Sete a sete. E vai ser um armado forçadinho do time da Zeta enquanto o DRX vai comprar tudo no seu round bônus. Vamos vendo o domínio pela região da varanda, tem também agora já o RB pela região do meio buscando essa informação enquanto avança o DEP pela varanda. E dessa vez marca bastante recuado. Vai trabalhando com o seu predador explosivo, o Stax, pra ver se tem alguma movimentação por lá e pegou, né? Pegou a informação já desse drone também. Olha a abertura do RB, excelente disparo, usa bris de impulso, outra opção das brumas, perdão, pra se recuperar agora no seu posicionamento. 5 contra 4 jogadores e a decisão do RB é caminhar em direção ao ponto B pra ajudar seu parceiro. Enquanto isso, os Zetas de Vision marcam mais recuados, mas ainda assim postados em direção ao ponto A. Leitura tá boa, mas agora tá tendo uma rotação, talvez vai mudar o plano inicial aí da Zeta. E vamos ver, né? Esse avanço do RB foi muito bem executado, conseguiram uma ótima eliminação. E se bobear, o DEP vai cometer aquele crime da Jet Lurker. Vamos acompanhando o melão, já deram a call agora por aqui, por parte da Zeta. Três jogadores na tentativa de avanço pela baranda. DEP, abertura, passagem pro ponto, tá por lá já o buzz, vai ter abertura por parte dele. O Randevu pra se reposicionar, Sugar Zero. Boa eliminação. Olha o Sugar Zero de novo, mas o Stax estava esperto, trouxe o abate, o DEP lança uma pedrada pra cima do Stax. 3 contra 2. Sugar Zero, como é que você consegue esses abates de longe de Stinger? Aí, Spike, tá plantado, melão. Sobram dois jogadores só por parte da equipe da DRX e vai ganhando tempo, como pode, Zeta de Vision. Vai ter que erguer uma estátua pro Sugar Zero, gente. Dois abates impossíveis. E agora a vantagem total, 1x2. E na distância ali, tá tranquilo pra Zeta, hein? Tá complicado pro Zest nesse momento, faz o avanço pelo gerador agora, mas o Ten finaliza. O ponto fica, então, pra Zeta de Vision. Roundaço, roundaço. Um round que já era muito desvantajoso. Olha isso. Olha, olha. Não, não, não. Foi no burst. Foi no burst ainda. Meu Deus, Sugar Zero, quero que você lance um vídeo aí ensinando a fazer isso de Stinger, porque ninguém consegue. É impossível. Como é que você consegue matar alguém com feijãozinhos tão de longe? Cara, essa aqui, o dele no buzz, foi bizarro. Bizarro. 8x7, então vence o round bônus a Zeta, que era da DRX, e coloca os sul-coreanos em um round econômico. E olha o avanço pelo meio, nossa, que balaça do buzz. Excelente disparo do jogador, se reposiciona. O avanço inicial pela região do meio já recua agora pelo mercado, a equipe da DRX. Stacks. Ouvirida ativa, foi pro caçador, já cruzado com o Kroll. Tenta buscar ali a eliminação, mas não consegue. Usa mais pra pegar informação esse ultimate do que qual outra coisa. Então abre esse espaço aí, agora a Zeta pode fazer a entrada sabendo mais ou menos onde não tem. Nossa, olha o perigo. O buzz estava esperto, sogras somente o Tem, e o Zeste, 3 kills pra ele no round, e o ponto volta pro DRX, 8x8. Olha, Babi, na segunda metade, depois que a Zeta ganhou o pistol, a 10x quase ganhou um econômico, e agora de fato ganha um round econômico, fazendo basicamente a mesma coisa, que foi. Avanço do buzz garagem, ele pega uma kill, e depois o time da Zeta, parece que dá um certo desespero nos jogadores. Eles gastaram o ultimate, gastaram muito recurso, não pegaram nenhum abate, tinha muito tempo de round ainda, 8x8. Mas a Zeta, por ter ganhado um round de bônus, vai ter um armado completo. Ultimate, já nas mãos ali do DEP. Paz, desformação, olha o avanço da equipe da Zeta, já em direção ao ponto A. Pelo arco, essa passagem, ousadia ali nas mãos do DEP. Permita de aço. Enquanto a marcação do RB, solitário pela garagem, já rotaciona mais dois jogadores da equipe da DRX pra defender esse ponto A. Olha, Babi, eu não sei se tem uma orb nessa A, mas se tiver, o Tem vai pegar, vai. O Tem vai pegar o ultimate dele, tudo bem que o Zest tem também o seu ultimate, mas de maneira geral, vai ser troca de ultimate, né? Ele vai utilizar aí, vamos ver se o Zest vai usar. Acho que nem precisa, hein? Nem precisa. E o Adipide? Já vem confinamento, divisa cósmica também utilizada nesse ponto. Tudo isso pro domínio do ponto A acontecer pra equipe da Zeta. Também tá de aço, Buzz. Fica preparado, o Spike sendo plantada com o Crow. Colocada no solo, cinco contra cinco, nessa situação de after plant. Tem flash de choque, drone coruja, busca informação, jogador ali pro região do jardim, o Stax. Gastou o dash na torreta, hein? Olha só, o Laza apareceu e feita a troca com o Dan. Tentativa de novo, pô, eliminação. Pinta de aço não funciona, acaba caindo pro Buzz. Ali o Depp. O tempo tá passando, mas o Zest traz a punição. E agora o RB já nesse desarme. Tem erupção das brumas, sobra somente o Sugar Zero. Metadinha já foi por aqui, Sugar Zero. Meu Deus! Olha ele, sobra somente um jogador, não dá tempo. Não dá tempo. E o ponto, o ponto é da Zeta Division, nove a oito, Melon. Herói nacional, Sugar Zero, que tá fazendo aqui em rounds muito difíceis, que era um round que começou fácil pra Zeta. Até comentei, não vai precisar usar o ultimate aí, o sobra, que eles já estavam jogando no retake. Mas esse abate em cima do buzz, primeiro ali, o puxão. Que isso, Sugar Zero? Olha, Melon, eu acho que assim, beleza se não fazer ultimate de sova, porque os jogadores do time da DRX de fato não estavam preparados pra segurar o spike site. Eles estavam jogando de retake. Então, quando acontece isso, você giva, né? Você não deixa o sovo usar o ultimate. Só que assim, o retake do time da DRX foi muito descoordenado, né? Primeiro teve um dash por conta de um tiro de torreta. Aí, os jogadores do mercado, do jardim, atropelaram num timing diferente de quem tava no céu. Foram eliminados pelo tem. Ficou num 3x3 e a vida dos dois jogadores, né? Do buzz e do RB, pouquíssima. Tava muito baixo, muito baixo. E aí, depois, o Sugar Zero 1x3 pra ele num round muito difícil. De fato, o grande herói desse time da Zeta. Só que a DRX, por ter vencido um round econômico, vai ter um armado completo agora. Eles tão conversando um pouco pra entender, né? O que eles têm que fazer? Quantos ultimates talvez tenha ali, de fato, o time pra poder trabalhar da melhor maneira? Enquanto a Zeta vai fazendo uma assist que eles não jogam desde setembro do ano passado. Meu Deus, 12 de setembro. Tem que deixar bem claro aqui. E vai fazendo uma excelente assist, cara. Tô gostando muito de ver a postura da Zeta. Defensivamente falando também, na primeira metade, se adaptaram muito rápido à DRX. E agora, no ataque, vieram pro tudo ou nada, ultimate. Só que, ó, vão ter que fazer um half-buy. Não tem jeito. Não tem tanta grana. Porque foram dois rounds, né? No econômico, a DRX venceu. Eles tinham acabado de fazer uma compra completa, que tinha todo mundo morrido. E agora, morreu todo mundo também, com a grana zerada. Então, os 3,300 ali, que eles acabaram vencendo pela Spike e o bônus do round, não é suficiente. Vai ver, né? Tá aprontando. Quem sabe aprontam de novo. Só faltou teammates ali pros jogadores da Zeta. É, o RB é bastante avançado pra essa região do meio. Teve o auxílio do buzz essa passagem por ali. Enquanto tem o avanço também em direção pelo arco. Aqueles jogadores. E olha quanto espaço que o RB tá buscando já pela varanda. Pode pegar o retorno. Espotou o primeiro. Uou! Um pra dois acaba levando ali dois jogadores da equipe da Zeta. E a rotação precisa acontecer. Mas a Spike ficou tropada ali por partida atrás ainda, aqui do mapa. Enquanto tem toda essa passagem do tem, indo pelo arco, tentando causar um pouco de incômodo, né? Seja no ponto A. E o avanço pela garagem com os outros dois jogadores que restam da Zeta Division. E aí eles estão. Já tá o Zeste, tentativa de disparos, Depp. Trouxe aquilo, trouxe aquilo, bailou ali na frente do inimigo e conseguiu ele em ação. O RB pode aprontar aqui, pode impedir a rotação da Spike. Vamos vendo, Ten. Chegando com essa info, o RB tá causando demais, o Buzz também pude sobrar somente o Leste, mas não conta a história ali o Buzz, então traz o ponto novamente pra DRX, 9x9. 9x9, babei tudo igual. Mais uma vez, a Zeta comprou tudo no round que venceu e acabou ganhando, mas todos os jogadores eliminados. Teve que fazer um half-by agora e o RB nem viu, ele nem viu. Ele só atirou no Sova e pegou o Sugar Zero lá atrás. E eu acho que assim, a Zeta demorou demais pra rotacionar com esse Spike, né? Acho que quando ela cai, eu não sei se o time da DRX eliminou o jogador que tava com a Spike, por isso que o Ten teve que demorar um pouquinho pra rotacionar. Mas tá aí, 9x9, tudo igual. Só que o time da DRX tem uma economia mais forte do que a Zeta nesse fimzinho de jogo. Agora vem então também com o armado da equipe da Zeta. RB marcando com a sua Operator. Ali é a região do quadrado. Crow. Drone Coruja. Dessa vez ninguém, né, marca essa área do meio. Eles que estavam fazendo um avanço com dois jogadores por parte da defesa, pra buscar a informação inicial. Dessa vez marcam mais recuados. Aqui é a passagem pro ponto B e pra base. Zeste. Drone Coruja. Vai ser um split em direção ao ponto B. Marcação. É o Zeste junto ali com o Buzz. RB. Rastreadores já soltos aqui por parte da equipe do DRX. Gastou cedo o Stax, hein, pra entender essa informação. Agora eles têm que tomar uma decisão em cima dos rastreadores, né? Já tá caminhando mais dois jogadores em direção à região do mercado. O Stax também fica olhando ali a área da base. Luz esbravadora. Tenta buscar a informação. Que passarinho foi esse? Murcho. Buzz. Tentativa de disparo. Pega a infa no mercado. Vem um avanço agora da equipe da Zeta. Tentando ganhar espaço no ponto B. Buzz. Olha só o Ten. Pegou a eliminação. Tentativa de tiros pela região. Nossa, Buzz! Três kills do jogador. E agora sobra somente o Crow garantindo esse plant da Spike aqui no ponto B. Mas é 1x3 pra ele trabalhar. Complica a vida da Zeta Division. Que trabalho que o Buzz apresenta nesse ponto B. Crow. Luz esbravadora pra cima. O jogador entra na região do escuro. Tentativa de disparo. 29 de HP. E o Marco finaliza. Vai pro ponto então a equipe do DRX. 10x9, Spaka. 10x9. Passa a frente o time sul-coreano. Num sprayzaço ali do Buzz, né? Pegou três abates. Era um round que a casa tinha caído pro time do DRX. Porque o jogador ali junto com ele, o Sova, o Zeste, não conseguiu jogar. Ele pega, ele arrasta a milha de uma... A última bala, né? Foi na última bala que ele eliminou ali do spray dele o Tem. Então, roundaço do Buzz. E agora o time da DRX, de fato, Babi, tem mais vantagem pra fechar esse mapa. Vão poder fazer eventualmente o Zeste no primeiro ponto. Buzz se redimiu demais das patetadas da S-Box ali. Mas agora salvou. Salvou o que poderia ter sido o round do jogo. Poderia ter sido o round do jogo. Talvez tenha sido pra DRX, inclusive. Porque agora é quebra econômica da Zeta. Não tem ultimates. E vai ali tudo pra fechar no 11 agora. Aí, com a DRX. Meu Deus! Eu pensei que ia acertar esse disparo, mas pegou reformação, viu? O Lass garantindo esse avanço. Ele planejou no quadrado. Tentativa de passagem pelo meio também. Se reposiciona agora aqui com a DRX. Marco. Um de vida fica o Lass. Por aqui agora. Stacks. É pra A, hein? Tá na marcação ali. Realmente o Sugar Zero já está tentando buscar outros polos pra esse domínio no ponto A. Lass. Buzz. Marcação cruzada. O Zeste traz a eliminação. Vai na busca de mais jogadores. Vem Luz e Bravadora preparando. Aqui, rapidamente, o Stacks. Meu Deus! Funiu! Sobrou somente dois jogadores agora por parte da equipe da Zeta. Tem uma marcha nas mãos do Depp. Uma friends ali com o Sugar Zero. Complica demais. O round era da RX, como o Spock havia mencionado. 11 a 9. 11 a 9. A Zeta tenta fazer uma tática um pouco mais agressiva na região do meio. Eles tentaram fazer isso em um round, só que foi a rotação do round econômico que eles quase perderam. Domina o meio e tenta fazer a passagem pra A. Agora sim. 11 a 9. Tem jogo ainda pra Zeta, só que eu acho que aqui, Babi, complica demais. Da RX está com uma economia, até certo ponto, bem favorável. Então eles vão ter armado até o fim dessa segunda metade. Ou, eventualmente, até fechar ou levar pro overtime. Tá aí. 11 a 9. 11 a 9. Bora que bora. Vamos que vamos. A passagem A em direção ao ponto A agora com todos os seus jogadores. A equipe da Zeta trabalhando no confinamento do Tem para tentativa de domínio do ponto. Marco. Já usando também a divisa cósmica. Defendendo embaixo do céu essa região. Olha só o Marco. Pegou o primeiro. Destrói. Drony Coruja. Já a brisa de impulso marcada com os jogadores. Tex também faz sua eliminação. Vai buscando como pode Zeta division. Olha lá. 2 contra 2. Agora o Crow numa situação de 2 contra 1 pra tentar trazer um round pra sua equipe. Complica porque o RB traz com a Operator. Match point pra DRX. 12 a 9. Babi, aqui já foi. DRX vai fechar esse mapa da Astra. A gente tá muito mais sólida do que a Zeta. Entendeu de fato a proposta que a Zeta tava aprontando nesse mapa. Os jogadores começaram a aparecer, né? O Buzz aparecendo bastante. O Marco muito inteligente, né? Ele usa a divisa cósmica da Astra. Sabe que aquele ultimate da Killjoy não favorece o ângulo que ele tava. Ele tava bem encostadinho. A não ser que de fato o time da Zeta tivesse esperado, né? Vem o Nani Chame embaixo, alguma coisa assim. Mas não foi o que acontece. E a Zeta vai pedir um pause no 12 a 9 pra tentar eventualmente entender o que pode ser feito pra arrumar alguma brecha no time da 10x. Que tá difícil porque a 10x se movimenta muito bem. Eles tão focando mais a região do meio, região pro spike site da B ali. Enquanto o Marco tá muito seguro nessa A. Ele é o jogador que de fato segura mais a A. É uma Astra, né? É uma controladora. Antes mesmo do Nerf a Astra já jogava pra A. Ela tem um impacto muito forte ali. E o Stax tá fazendo meio que o cara que joga de rotator, né? O cara que fica na base, usa um Falcão no mercado pra pegar Info, usa um Lobo no meio pra pegar Info. Então assim, a defesa da DRX tá muito bem postada. Enquanto a Zeta está atacando. Mas aquele round que o Buzz pegou 3 abatos, pra mim foi um round do jogo, né? Foi um round de a Zeta poderia passar à frente, fazer ali 11x10 e acabar com... Ia ser um econômico na sequência da DRX. Não foi o que aconteceu. Vamos então pra possivelmente o último round da segunda metade aqui. DRX muito bem armada, enquanto a Zeta tem uma Spectre, uma Bulldog. É isso. 12x9 então. Há um pontinho o DRX de levar pro terceiro mapa, pro mapa da Split. Vão acompanhar, hein? RB de Operator, passagem, matando a passagem ali pela região da varanda. Uma tentativa, mas o LAS é quem pune o jogador logo na sequência. Avanço pela varanda, o Stax está por lá, vem nebulosa. Tentativa de disparo, recupera agora o posicionamento do jogador da equipe da DRX. LAS, o explosivo, busca informação. Tentativa de novo, não funciona. 25 de HP do jogador. Luz desbravadora enquanto domínio sendo feito pelo jardim. LAS, apareceu e puniu. Tour de Force. 4 contra 4, LAS está com 10 de HP. É bagunço pela garagem. A Spike está chegando por lá também aqui com o Crow. Plus, abertura, excelente. Já coloca sua equipe na vantagem de novo. Mas o ponto B é o ponto definido pela Zeta pra colocar esse Spike no chão. Agora é o trabalho de retomada da equipe da DRX pra tentar realmente finalizar essa partida por aqui. Crow. Marcando pela garagem, Sugar Zero. Preocupado com a região das costas. Está chegando pelo mercado um jogador. Os demais vêm pra retomada pela base. Crow. Flecha rastreadora já utilizada. Passagem pela escada, ele abertura. Depp, pum, abate do jogador. Crow. Ainda assim, vai ter passagem. Olha ele, pegou o primeiro, caiu na sequência pro Buzz. Tentativa de novo, olha o Buzz. Nos disparos sobra somente o Sugar Zero. Ainda por parte da equipe da Zeta. Mas o tempo, o tempo pure demais. E o ponto é da Zeta Division. 12x10, respira a Zeta dentro desse round. Olha a Zeta voltando aí. Mas assim, era um round muito bom pra DRX em relação a armamento. Eles estavam melhores armados. Só que a passagem, a DRX guivou o Spike Site da B. E aí o Depp achou uma brecha muito grande. Quando ele viu o Sova só estrifando da base, era fato que eventualmente não tinha ninguém mais no Spike Site da B do time da DRX. A rotação é feita. E aí deixa... Olha, olha o poder da Astra aí pra mim. Esse é o poder da Astra, né? É um controlador que de fato consegue impedir desarmes da Spike. Só que assim, mais uma vez, a Zeta vai jogar agora um round quebrado. Não vão ter muita grana. Então, é... Vamos ver se a DRX fecha nesse. RB. De novo, esse pique inicial pela região do meio. Olha a passagem, o Buzz por lá pra cortar totalmente esse avanço que tava fazendo. Aqui o Depp. RB. Excelente trabalho agora com as duplas ali pela área central. Não tava esperando mais um jogador, né? Sempre o RB quem faz essa marcação. O Buzz já vê se tava por lá pra surpreender. RB, pune mais um. Sobram somente dois. Crow junto com o Sugar Zero. Press round. Vai pro T-Nastral. Olha só, o disparo não funciona. Mas é trocado na sequência pelo Stax. E o Crow precisa de um milagre pra garantir esse round, esse ponto pra sua equipe. Quatro contra ele. Ali pelo meio ainda. Tá com o Spike nas mãos. Vai ganhando espaço em formação Buzz pelo quadrado. 48 segundos. Já viu o armamento ali do jogador. Tem essa marcação. Então o que pode traz aqui o E-Push em 3x1. Rotação acelerada agora com o Zest. Flecha rastreadora. Trabalha com seus gadgets como pode aqui o Crow pra tentar trazer esse milagre do round. Muito calmo. Em direção aqui ao Jardim. Marco já está nessa região, marcando um pouco mais pra trás. Deu os pulinhos, viu? Tem informação, mas o tempo tá curto. Precisa realmente ganhar esse espaço no ponto pra garantir o plant. Olha só a tentativa e conseguiu. Conseguiu a liberação, mas aparece mais de som. E agora sim, o Marco finaliza. 13 a 10. Vitória da DRX, Belão. Tudo igual. Tudo igual. Entre DRX e Zeta. Dois mapas muito disputados. Primeiro 13 e 11. Agora um 13 e 10. Vamos pra split e definir tudo logo mais. E olha, tinha um plano a Zeta. Tinha um plano. Foi muito no detalhezinho, cara. Eu falei, Belão. Falei. O fato da Zeta ter deixado esse mapa aberto e a Dash escolher, eles poderiam ter, de fato, um jogo mais expressivo, né? Não é porque eles não jogaram durante um tempo o mapa que eles não podem trazer alguma novidade. Durante um tempo? É. Muito tempo, né? Muito tempo. Mas, ó, fala bem honesto pra você, cara? Sempre. É isso que eu espero de você. A DRX, eu acho que tá dando uma performada abaixo ali, cara. Eu acho que a Zeta tá tudo bem, tá crescendo. Tá bom, guys? Esse mapa, eles teriam tomado tanto sufoco que eles tomaram pro time que não joga o mapa há sete meses, cara. Assim, não sei. Posso estar sendo precipitado. Mas a DRX ou sentiu muito a derrota pra Optic, ou, de fato, a gente tá vendo uma Zeta no seu melhor momento de todos os tempos que a Zeta participou de campeonatos internacionais. Porque eu não imaginava um jogo tão disputado assim nessa Astra, até por conta das composições serem bem parecidas. A gente sabe que os times gostam de trazer essa Astra, né? Ainda falei, duplo sentinela na mão da Zeta pra trabalhar o ataque é um pouco complicado, né? Até porque você não tem tanta informação, já que você traz só o Sova. Eu acho que, assim, óbvio que a gente não dá pra falar de compdif antes do jogo rolar. Mas eu achei que a DRX poderia ter jogado muito melhor esse mapa do que jogou. É o mapa que eles gostam de jogar, tudo bem que não é um mapa de escolha, mas me surpreendo um pouco e tem que dar o mérito pro time da Zeta. Porque você deixar aberto o mapa que você não joga há sete meses e fazer dez pontos e, mais uma vez, o round que o Buzz pega três kills é o round do jogo. Exato. Porque se ele não pega três abates, era onze e dez pra Zeta com o time da DRX quebrado e ainda teve um econômico que a DRX ganhou. Logo no finalzinho da segunda metade. Então, assim, a Zeta tá muito bem. Acho que esse mapa eles não jogavam, beleza, venceram a Icebox. Mas a DRX me preocupa um pouquinho. Esse round. Quem ganha isso daí vai pras cabeças. Esse round, se eventualmente a Zeta ganhasse, seria, acho que, um outro jogo. Mas gostei, cara, gostei. Um jogo muito bom. Todo mundo, acho que, esperava, talvez, um atropelo do time da DRX e esse mapa. Eu também esperava. Acho que eram os dois. Quando eu vi os mapas, eu falei... Icebox e Ascent, né? Assim, mas só mostra o quanto essa Zeta está crescendo enquanto o Sugar Zero está jogando demais. Muito bem. O Last também jogando muito. Nesse jogo, o Buzz de Chamber da DRX brilhou bastante também. Foi buscar abates bem agressivo. Como um Chamber deve jogar, na verdade. Então, assim, gostei, cara. Um jogo muito bom de alto nível aqui. E está aí, destaque total para o Buzz. 27 abates. Sugar Zero ali com 17, mas todos muito impactantes. Trouxe rounds impossíveis de volta. Ganhou dois sozinho, né? Pelo menos dois. Sim. Nesse ataque, ele ganhou sozinho, sozinho. E aí, a DRX consegue forçar esse split. Split é essa que a DRX jogou só uma vez aqui no campeonato e perdeu por 15 a 13 para a Optic. Foi o último mapa que eles perderam. E a Zeta já jogou três vezes, perdeu para a Nip, perdeu para a G2, atropelinhos e depois atropelou a Liquid. Campo neutro? Eu acho, cara. Eu ainda assim dou um certo favoritismo para a Zeta, porque, assim, por mais que eles tenham perdido, né? Eles jogaram três, perderam dois. É um mapa que eles escolhiam. Eles picam esse mapa. Então, assim... E era o mapa das especialidades também da Nip. A Nip, se bobear, a Nip é um dos melhores ou top dois do campeonato. Aqui do campeonato, acho que sim, é. A G2 também é um mapa que a G2 é especialista. Então, assim, a DRX não é especialista em Split. Exato. Eu acho que a Zeta tem uma possibilidade muito grande de fechar em 2A1. Óbvio, vai depender de como a DRX vai jogar. Ainda acho que, por mais que a Zeta tenha crescido no campeonato, chegou forte, me assusta ver uma DRX não performando igual eles estavam, eventualmente, na fase de grupos e também os primeiros jogos do playoffs. Mas, melão, tudo pode acontecer. Eu acho que está bem aberto. É um mapa onde os dois times já jogaram, só que a Zeta, como eu falei, tem um repertório maior do que o time da DRX. Respira fundo. Respira fundo, porque agora a gente vai para o intervalo e na volta. Último mapa. Quem perder está fora da adeus. Sayonara. Aí, esqueci. Eu acho que a Nehra Senhor também serve para tiar. Eu não lembro agora. Jamalete. Droga. Não, Sayonara é em japonês. Coreano que eu não lembro. Já voltamos aí. Bora para a Split. Eu acho que a Nehra Senhor também serve. Eu acho que a Nehra Senhor também serve.